Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês. Estou aqui, gente, mostrando para vocês hoje. Primeiro vou mandar um beijo para todo mundo, para vocês todos, né? Que Deus abençoe, né? E mostrar aqui, agradecer a Deus porque eu estou fazendo mais um vídeo para vocês. E aqui, gente, é um baú, um baú gigante, né? Porque a gente vai, eu vou participar da Feira da Fenearque, em Recife, né? Eu sei que tem muita gente que vai. Eu queria mostrar para vocês esse baú. Ainda vou colocar as trancas, as dobradeças, para ele ficar bonito, olha. É uma caixa baú. Vocês podem olhar aqui por dentro como é que fica, olha. Olha, é uma caixa mesmo, feito. Olha, depois eu vou forrar com o TNT, para eu ficar guardando minhas coisas aqui dentro, quando eu estiver chovendo muito, feito. Aí a gente vai, espero que vocês gostem, eu tenho que fazer, é só engraçado, vocês já sabem, né? Mas o bichinho é grande, ele tem um metro, um metro de comprimento, por 80 centímetros de largura, ou de altura, certo? E aqui, essa parte aqui, olha, ela tem 45, 50 centímetros, porque depois que aumenta as fibras, aí ela, aqui ela está descendo, porque ainda vamos colocar as ferramentas dele. Agora eu vou mostrar para vocês as peças, gente. Então, aqui, as peças que a gente já fez, eu estou aqui, as peças que a gente já fez, juntos, né? Então, eu vou mandar essas, tem mais lá fora. Mas eu queria mostrar, olha, que a gente vai participar, né? Espero que vocês também participem, curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações. E eu quero mostrar para vocês também, esse suplau, que vocês vão fazer para vocês, depois, esse daqui, um quadrado, 35 por 35, certo? Isso, olha, de telinha, muito bonito, e vai ficar muito bom, né? Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão, já tem muita gente fazendo aí, suplau, que já me avisaram, hoje mesmo, já me avisaram. Eu, Genesi, um abraço para você, Ana, Rosênia, né? Que todos vocês já estão práticas, graças a Deus. Eu estou muito feliz, porque eu vejo que vocês estão dando continuidade. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje, certo? Um beijo no coração, amanhã vocês vão ver a gente já colocando as coisas dentro do baú. Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.